Foi na tela, por gentileza, o Claudinho Gigante. Foi deste viaduto de uma altura aproximada de 10 metros que a mulher, suspeita do roubo a uma farmácia na zona leste de São Paulo, pulou, na tentativa de escapar do cerco montado pela PM. E ao tentar abordá-los, desceram os três indivíduos, né? E a mulher, ela acho que se viu sem saída e acabou pulando do viaduto. Na hora que ela caiu, a gente verificou que ela estava imóvel, né? E já assonou o resgate. O resgate compareceu minutos depois, imobilizou, socorreu ela até o PSM ali no Matarazzo, onde ela está até agora passando por exames. Ela e mais dois criminosos estavam neste carro branco. O trio foi perseguido após a polícia receber as características do veículo usado na fuga, logo depois do roubo. Os bandidos só pararam após o carro quebrar o eixo de uma das rodas. Datena foi uma funcionária da farmácia que ligou para a polícia assim que os criminosos deixaram o local. O roubo foi por volta de 1h45 da madrugada. Segundo a vítima, os bandidos entraram na farmácia e já foram direto para as prateleiras, onde estavam as caixas de insulina. A mercadoria é avaliada em 10 mil reais. O saco cheio de medicamentos foi apreendido dentro do carro usado pelos bandidos. A mulher detida segue no hospital sob escolta. Os outros dois criminosos foram levados para o 65DP, onde o caso foi registrado. Eles já têm passagens pela polícia. O carro usado pelos bandidos não consta como produto de roubo, mas vai passar por perícia.